Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa! Na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O Balanço Geral, a partir de agora, combinado no Sacaro. De Equitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio. É destaque aqui na telinha, aquele show de informação. Notícia atualizada em entretenimento? Sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. Alô, Saulin! É comigo aqui, filho? Tô de volta! Balanço Geral, com Nicomé Desfelices. Isso mesmo! Esses dias foi com o Saulo aí, né? Quinta, sexta, segunda e terça. Como foi o Saulin nesses dias? Foi bem? Muito melhor que eu? Você é bem traíra, né? Você tava falando de uma coisa... Ô, Saulin! Obrigado, filho! A você que sentiu falta, tô no Nicomé Desfelices, aqui estou aí. Põe aí a voz do Massulo falando, por favor. Balanço Geral, com Nicomé Desfelices. Isso mesmo! Original! Eu aqui, você aí! Parceria que deu certo! Não me abandone! Vem comigo, quarta-feira, 20 de março de 2024. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa câmera, no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Altinópolis. É o consagrado bairro Altinópolis. Sabe como é que a gente fala carinhosamente, quando tá aí no Altinópolis? Tô lá no Tinopão! É, aí sim, hein! Altinópolis, onde tenho muitos amigos. Pia, Ronilson, alô, Arroz! Minha irmã mora lá, Gildinha. Alô, Gildinha! Um beijo pra você, minha filha! Obrigado, Altinópolis! É, sinto muita falta, sabe de quem, Altinópolis? Do rio do hospital, rapaz. Sinto falta dele. Era um morador consagrado também do Tinopão, inclusive era vereador, né? Perdemos ele pra Covid-19. Lembrei do rio dão aqui, né? Tem muitos outros amigos aí no Altinópolis, né? Viva o Tinopão! Olha! Lá no fundo é um pedaço do Planalto. Também um pedacinho da... Um pouquinho longe. Eu tô forçando aqui, se virar um pouquinho pra cá, dá pra sair lá no Turmalina. Mas aí o Tinopão, um pedaço da Vila Mariana Querida, um pedaço do Bairro de Lourdes. É, olha lá. Um pedaço também do Santo Agostinho, por que não? Onde o pessoal fica orando, né, Felipe? Olha lá no alto, ó. Vai orando e o povo vai construindo. É! É, melhor negócio é comprar um lote e falar pro pessoal. Ora aqui nesse lote. Rapidinho você constrói. É, tô falando sério. Valeu, Tinopão! Tem também imagens ao vivasso da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando os bairros São Paulo, Vila Bretas e, ao fundo, bem lá no fundo, com muita fé no coração, o centro da cidade. Eles escrevem pra mim que tá no centro. Você tá conseguindo ver o centro daí? Não, mas é pela fé, rapaz. Lá tem o centro da cidade. Eu encontrei contigo lá, hã? É, lá não, né? Pra cá das montanhas. Lá na montanha, lá é conjunto sila e paixão. A temperatura, senhoras e senhores, pode chegar a 37 graus. É! Umidade relativa do ar varia de 52% e 88%. Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó!